A CIDADE NO BRASIL Música 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 Estamos a mais ou menos 30 minutos aqui esperando o pastel mais pubisado aqui do lado da offa Música 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 Dois carnes de cor e um pão de queijo com o pão de queijo. Dois carnes de cor e um pão de queijo. Dois carnes de cor e um pão de queijo. Dois carnes de cor e um pão de queijo. Finalmente, primeira vez que eu vejo o sol em Curitiba e testando um novo equipamento aqui. Nosso novo estabilizador. Então comenta aí se vocês gostarem desse novo formato. E é isso aí. Curte aí o vídeo. Se gostarem de verdade. Tchau. 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 Tchau.